Chegou a hora de você instalar ar-condicionado no seu veículo. A JNA Refrigeração Automotiva aqui em Fortaleza, no Ceará, está com duas promoções imperdíveis durante este mês de agosto. Na compra do filtro do ar-condicionado, você leva grátis a higienização do sistema que elimina germes, fungos e bactérias. E na compra do ar-condicionado para o seu veículo, a JNA divide o pagamento em até seis vezes sem juros no cartão de crédito e você não precisa dar nada na dia de entrada. Essa é a chance que você esperava para instalar ou adaptar ar-condicionado no seu automóvel, picape ou caminhão, com pagamento super facilitado. Aproveite porque esta promoção só é válida até o dia 31 de agosto de 2024. Fale agora mesmo com a JNA Refrigeração Automotiva e faça orçamento. Anote aí, o WhatsApp é 0-85-999-06-4409. JNA Refrigeração Automotiva. Está valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento... JNA Refrigeração Automotiva. Forza a sua concessionária Iveco Caminhões e Ônibus no Ceará. Randon Baldeçar. Venda, reforma e adaptação de implementos rodoviários, serviços mecânicos e peças de reposição, você encontra em Randon Baldeçar. Grupo Cardão Nordeste. Forte Mola, a força do seu caminhão. Ceará Caminhões. E diesel peças. Aqui, qualidade, variedade e preço justo caminham juntos. Tchau.